O Minha Zelda é com você Quero te amar, quero te ter Mas com meu coração não brinque Então senta aqui, fazer um link Ai! Retardado! Depois de um longo e tenebroso inverno em Hyrule Estamos aqui de volta com Cantadas Nerds 5! Já tá no 5? 5! O último, você estava gravidinho de pokebola, cara Aqui ó, aqui ó Sai! Fica mal! Fica carado! Fica sai! Se você não viu, é só clicar no card que tá aqui Ou no link que tá na descrição Eu vou falar muito link agora Porque eu sou o link, eu vou falar do link Porque eu sou engraçado Se você não está inscrito no canal da Luciana Se inscreva lá Ela tá com vídeo toda semana Ela vai ficar muito feliz se você entrar lá Ela é a Luciana Mas podia ser a Karina Porque aí eu poderia chamar você e falar Ô Karina! Nossa! Mas vamos lá Vamos deixar os papinhos e vamos direto às cantadas Aê, na moralzinha Quantos likes essa princesa merece? Ah, essa foi bonitinha Tô vindo fazer um link aqui Ô, 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 ô O que é isso? Isso aqui é triforce Ah Eu acho que o que eu quero é isso Aê, gata Sabe qual o mais novo problema da matemática que vale um milhão de dólares? Qual? Como viver sem você Ah, essa é bonitinha Você tá assim, exótico Com esse cabelo louro Mas tá muito bonzinho Você é o catalisador necessário para alcançar a energia de ativação do meu amor Ah Tá falando da química aqui entre a gente? Não, não, você tá indo bem até agora Tá indo bem até agora Olha aí, olha aí Ah Então vamos metano aqui logo? Não Gata, minha paixão por você não fez o Sonic Mas é cega Falando em Sonic Mostra o anel Eu tô me sentindo um apanhador e você um pomo de ouro Posso te apanhar? Você vai ser um apanhador Ai Me chama de amperímetro Que eu não resisto a você É Você fez aaaah Mas podia ter feito oooom Entendeu? Eu tô rindo por dentro Eu não sou o tungstênio Mas se você deixar Te mantenho aquecida E ainda ilumino sua vida Nossa Não, hoje eu tô Tô, cara Rá Aí você já virou Sérgio Malandro Sufista e elfo Sabe aquele apresentador Elfo Portiolli? Nem faz sentido Gata, se quiser Pode vir fazer um root no meu coração Root? É, celular e tal Vou rootar meu Que eu te dou acesso completo Então vem botar malware não Por não sei onde tu passou essa boca Quê? É isso aí Você tá duvidando da minha boca? Sei lá, cara É Android, é isso? Porra, nem sei lá Você é tão linda Que parar de capturar Eu não pensaria duas vezes Antes de usar minha Master Ball Ah Usaria até as duas Master Ball E o Pikachu Chama de Carbono Me passa seu telefone Que você vai ter direito A quatro ligações Minhas Mas vem cá Não vai ser a cobrar não, né? Não, ia ser só um link direto Entendeu? Mais uma com link Por favor, comigo não implinque Não Se a vida é um jogo Você é o DLC Que faz valer a pena Que isso, hein? Olha, se beleza desse cadeia Você seria uma aromática, hein? Sua cheirosa Pode falar Tô mandando bem nas cantadas hoje, né? É que eu andei me benzeno Se eu fosse um zumbi Eu não ia querer o seu cérebro Só o seu coração Talvez fosse querer comer outras partes também Princesa Nesse caso, literalmente Você me deixa mais confuso Do que o Yoda com a gramática Por quê? Trepar comigo, que é você Tá vendo? Começou a piorar Minhas bolas chugam Não, deixa quieto Minha mão bater, você Não Eu bem queria que você fosse um pronome possessivo Pra poder te chamar de minha Nem uma esfera de Dyson é capaz de ofuscar o brilho dos seus olhos Nossa, não Essa foi a... Foi? Foi galáctica E quando eu falo de galáctica Eu me refiro ao prefixo gala Entendeu? Galera de Recife, é minha Ó, pra tirar você da minha cabeça E só for matando É meio psicopata isso, né? É um vírus da porra Entre todas as minhas amigas Você foi naturalmente selecionada Vamos evoluir nessa relação? Com amiga Com amiga Amigo Melhor amigo Por favor, me ajuda Eu preciso me estabilizar E só você completa minha última camada Topa fazer uma ligação covalente? Não 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 Sabia que você também pode ter algo em comum com o Homem-Aranha? Que? Você também pode ganhar um presente do Homem-de-Ferro No caso Eu, com a minha roupa Sou Cassiano Sabe por que um míope não pode olhar pra você? Não Porque míope usa lente divergente E não de veranjo Bonitinha Essa franjinha Você não é John Kennedy Mas tá na minha mira Isso Calma, cara Calma Se você fosse uma função Certamente seria quadrática Porque com tantas curvas Só tem como ser uma parábola Você tá me chamando de gorda? Não, eu tava elogiando Você tá me chamando de gorda? Não, eu tava dizendo Ai Lightning Eu seria o iPhone Porque eu só seria compatível com você A menos você deixa eu ser um USBzão Ah, não Pegar geral O meu coração Não cabe no HD Mas ele bate Death Meu Deus Vai, faz de novo Faz acreditando É ruim, mas faz Vamos lá Vamos lá Incorpora Acredita na cantada Ela é ruim Tem trocadilho? Tem É ruim? Tem Mas faz, vamos lá Vamos lá Vou fingir que eu não ouvi Vai lá Vai O meu coração Não cabe no HD Mas ele bate Terabyte Por você Nossa Olha Troféu franjinha Me falaram que você curte tipografia, é verdade? É Então, eu não sou fonte de itálico Mas se você quiser eu te mostro outra coisa Que é tortinha pra direita Não 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 Vai me bater? Vai Bate Não me pega Não me pega Não me pega Você Ai Você acabou com a minha orelha Você destruiu a minha orelha Se você tem lepra Procure ajuda Procure Bom, pelo menos agora eu sou todo ouvido Aqui, qual é o tamanho do meu nariz normal? Será que eu tenho um nariz de elfo? E pra terminar Um poema lindo Feito especialmente pra você Vencer minha ocarina Azul da cor do mar Vou soprar na tua boca E teus buracos desligar Buraco? É Todos Ei Ei Você tá falando que eu tenho um buraco? Você tem buraco Porra Ai Ei Parou Essa aqui é a Master Sword E essa aqui é a Master Sword Vai Rony, vai Faz o cortando a cabeça dele Yeah Lembrando que é muito importante você dar like aqui nesse vídeo Você se inscrever aqui no canal Clicar no sininho para ativar todas as notificações E se inscrever no canal da Luciana Isso mesmo, gente É isso aí, gente Cliquem lá no canal Toda semana tem vídeo novo Inclusive o Marcos participa De alguns deles Continuem conectados no Castro Brothers Que eu Continuem conectados aqui E agora com vocês Vamos lá Backstreet Boys com As Long As You Love Me Solta o link Se vocês gostaram do cosplay Acharam bacanudas Essas orlinhas de elfo Entrem também no canal da Angelique Que está aqui também na tela E olha Eu falei tanto da orelha Que ela quis aparecer pra vocês Ela quis aparecer pra vocês Olha só, gente Ela já está muito bonitinha Muito perfeitinha Inclusive tem um tutorial De como fazer essas orelhinhas Então vamos lá Se inscrevam lá Se inscrevam lá E está aqui no card ou na descrição Exatamente E até o próximo vídeo Ai que maneiro esse espadro E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí